A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A grande quantidade de chuva que cai sobre o Rio Grande do Sul já tem causado grandes estragos em diversos municípios gaúchos. Em TAP, segundo a estimativa, o volume de chuva chegou a 170 milímetros entre a manhã de domingo e o início da tarde desta quarta-feira, 19 de outubro. Na Vila Nova, o local conhecido como Ilha está lagado desde a segunda-feira. Apesar disso, os moradores ainda não precisaram sair das casas. Já no Arraio Teixeira, o nível chegou a um metro e meio acima do normal, segundo a estimativa dos bombeiros que acompanham diariamente a situação. Já na costa da Lagoa, a situação é tranquila. Segundo moradores da região, como o nível da Lagoa estava baixo e o vento sopra no quadrante leste, não há riscos. Os bombeiros e a Prefeitura Municipal seguem em alerta.